E a cada passo ou muita ânsia, cada ânsia pressa o passo E juntos com um abraço, esperando as mãos da sorte Mostrar a trinca ao norte, pra o trabalho de uma vida E fazer da estrada sofrida, um alento em prol da arte E fazer da estrada sofrida, um alento em prol da arte Girar o globo da vida, sonhar acreditar Não importa a dança escolhida, vamos todos festejar Vamos sim, vamos lá Sonhar acreditar Sonhar acreditar Não importa a dança escolhida, vamos todos festejar Vamos sim, vamos lá Quero ver você dançar Vamos ver o que vai dar Quando o jogo começar Vamos sim, vamos lá Vamos sim, vamos lá Vamos lá Quero ver o que vai dar Quando o jogo Começar E o palco se enche de luz Um gesto de olhar nos cedos A torcida mate o coração E o jurado a cadeta na mão E as danças E o povo que ama e luta o que faz Vai buscar o que vai dar Vai buscar o mundo novo, dançando em busca da paz Vai buscar o mundo novo, dançando em busca da paz Vai buscar o que vai dar Tirar o corpo da vida, sonhar acreditar Sonhar acreditar Sonhar acreditar Sonhar acreditar Não importa a dança escolhida, vamos todos festejar Vamos sim, vamos lá Quero ver você dançar Eu também Vamos ver o que vai dar Quando o jogo Começar Começar Vamos ver o jogo